Vocês viram aí que a Semi Norte é 10, agora a Semi Centro não fica pra trás não. Que lugar maravilhoso! Vamos falar um pouquinho dessas instalações, Marco Antônio? Sim, a Semi Centro, ela tem 3 ginásios poliesportivos, um amplo condicionamento físico com equipamentos de última geração, várias salas de ginástica também pra todo o atendimento na área de atividade física. Temos uma piscina semiolímpica com todos os programas pra atender todas as categorias, crianças, jovens, adultos, até a terceira idade. Aqui você vai ter um amplo atendimento para adquirir um bom condicionamento físico e saúde também. Que gostoso! Olha, é muito completo a Semi Centro e o preço? A partir de R$ 90,00. Uma pequena inscrição, não é isso? Uma pequena inscrição, a partir de R$ 90,00 por mês, você está incluso em todas as atividades da Semi. E tem mais, as crianças, os dependentes menores de 14 anos, aqui não pagam. Que bárbaro, gente! Está muito fácil pra você realmente entrar em forma e ganhar mais saúde. Estou pensando a 147 Centro, 3138-3000, 3138-3000, liga a Semi Centro. E agora a gente vai conferir a Semi Alphaville.